Olá, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou liberdade a dois policiais envolvidos em operação que terminou com morte de um suspeito no Guarujá, São Paulo. Inicialmente, o MP pediu arquivamento do caso, acatando a tese dos policiais de que agiram em legítima defesa. Após investigações da Corregedoria da PM, foi decretada a prisão preventiva dos militares. Eles são acusados de fraude processual ao simular uma reação dos suspeitos para justificar os disparos. Ao analisar o caso, a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que os argumentos citados pela defesa ainda não foram analisados pelo TJ de São Paulo, pois o mérito do habeas corpus não foi julgado. Por essa razão, aplicou a súmula 691 do STF para o indeferimento liminar do pedido no STJ. Em julgamento na primeira turma, os ministros negaram o pedido de advogados de municípios de Goiás a terem acesso a dados sigilosos sobre a distribuição do ICMS. A OAB alegou que o Estatuto da Ordem garante aos advogados amplo acesso a processos e dados tributários. Mas no voto que prevaleceu no colegiado, o ministro Gurgel de Faria destacou que apesar da intimidade fiscal ser um direito fundamental, ele não é absoluto, pois o Código Tributário Nacional tem previsões expressas de afastamento. Segundo o ministro, as exceções não permitem que os advogados particulares que oficiam perante o Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios tenham acesso ao sistema. Para encerrar, temos uma decisão do ministro Rogério Schetti Cruz, que indeferiu o habeas corpus e com isso manteve a prisão preventiva de um dos policiais rodoviários acusados de matar Genivaldo de Jesus Santos, no caso que ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada. Segundo o ministro, o decreto de prisão preventiva contém razões suficientes e fatos indicativos graves da conduta dos policiais para justificar a medida. Afirmou ainda que em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!